Olá, minhas amigas e meus amigos. Bom dia, famílias. Como vai? Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Está tudo no controle de Deus, né? Está do jeito que Deus quer. Eu espero que vocês também estejam bem. Que não tiver, fé em Deus que vai ficar, porque o nosso Deus é poderoso e Ele quer, né? E, minhas amigas, hoje eu venho com mais um vídeo para vocês, ok? Espero que vocês gostem desse vídeo de hoje, me acompanhem, assistem o vídeo sempre até o final, não pule os comerciais, tá bom? Deixem os comerciais rodarem aí, porque vocês deixando o comercial rolar, vocês estão me ajudando, ok? Estão ajudando a eu melhorar esse canal para vocês. Ah, e vocês que passou por aqui, caiu aqui de paraquedas, não me conhecem? Eu sou a Adriana Santos, muito prazer. Eu sou essa daqui mesmo, né? Sempre com esse sorriso no rosto. E muito positiva. E nesse canal vocês vão encontrar muitas coisas legais. Vocês vão encontrar minha rotina, vai encontrar vrogue, receitinha, receita brasileira, receita italiana. Vocês vão encontrar meu trabalho, vocês vão encontrar um pouquinho, eu mostrando para vocês um pouquinho da minha cidade. Vocês vão ver a minha família, vocês vão conhecer como que é uma vida na Itália, sem frescura, né? Simples, de uma mulher que trabalha, assim como todas trabalham, de um marido simples, e uma vida legal, normal, e cheia de positividade, cheia de alegria e com muita fé no nosso Deus Todo-Poderoso, né? Então, gente, vocês que não é inscrita, se inscreve, ativa o sininho para vocês não perder nenhum vídeo meu. Porque que vocês ativam o sininho? Assim que eu meto o vídeo no YouTube, ele notifica vocês que tem vídeo novo aí. Vou fazer live duas vezes por semana, em nome de Jesus. Essa semana mesmo, vou ter uma live da gratidão. Vocês vão ver. E, gente, não se esquece, tá? De se inscrever, ativar o sininho e condivindicar com a família de vocês. E vem comigo para o vídeo de hoje, ok? Sem muitas conversas, vem comigo e vamos lá, meus amigos. Tô aqui acabando de arrumar a bolsa pra poder trabalhar. Essa aqui é a sombrinha, né? Porque de manhã caiu uma chuva, eu não vi, porque eu tava dormindo. E caiu uma chuva danada. Aí, mas eu vou levar porque pode chover mais tarde, né? Agora o sol saiu, tá uma bela jornada. Vocês vão ver comigo enquanto a gente estiver andando. Meu telefone carregou 5%. Ainda não carregou. Meu Deus, vou chegar lá atrasada. Porque eu nem botei o carregador portátil pra poder carregar. Acho que o meu marido levou o dele, senão eu pegava o dele também. O dele mesmo me levava, né? Chegar um pouquinho atrasada, gente. Mas nós vamos, tá? Tranquila. Então vamos lá, né? Vem comigo? Vamos fazer um giro pela cidade. Fazer um passeio pela cidade. Eu passei uma prancha rapidinho no cabelo. Olha o solzinho. Acabei de perder o clã via, gente. Agora tenho que esperar vir outro. Eu vou chegar lá e atrasada. E sem querer, gente, eu vou ter o controle da televisão dentro da bolsa. Meu filho vai me matar. Meu marido também, né? Porque eu vou chegar depois dele. Ainda bem que tem a televisão do quarto. Pra eles poderem ir lá ver. Sem querer, na hora de arrumar a bolsa lá, fui olhar agora, o controle da televisão tá dentro da bolsa. Eu gostei da flor desse cabelo. Ficou um pouco roxo. Vocês gostam do vermelho, né? Vocês gostaram, gente? Então, agora eu vou esperar o clã via vim, que é de três e três ou cinco minutos. Daqui a pouco chega outro. Então, minhas amigas, voltei em casa pra trazer o controle da televisão. Não consegui ir lá e trabalhar sem trazer o controle da televisão. Eu avisei pra ela que eu vou chegar mais tarde, que eu vou chegar duas horas. E vim, voltei em casa. Tive que voltar, né? Vou deixar o povo sem o controle. Só eu mesmo. E só assim também eu pego o alecrim pra ela, que ela me pediu pra levar um pouco de alecrim. Aí eu vou levar. Que coisa, hein? Ai, ai. Fazer as coisas correndo é muito ruim, né, minhas amigas? Muito ruim mesmo. Mas vamos lá. Vou chegar em casa. Deixo lá o controle da televisão. Pego um saquinho pra pegar um pouco de rosmarinho pra ela, de alecrim. Ô, cabeça. Cabeça. Ai, ai. Sou eu mesmo, minhas amigas. Mas é rapidinho. Não, não, Lisca. Vem manjarem, manjarem. Vem, Lisca. Felipe, esqueci. Esqueci, levei o controle. Pronto. Já deixei o controle. Peguei o saco. Peguei o saquinho. Vai pegar o rosmarinho pra ela. E vamos lá. Agora eu vou de escada. Ai. Sou eu mesmo, meninas do céu. Vocês são assim também? Quando sai correndo, sempre esquece alguma coisa? Eu sempre esqueço alguma coisa, quando eu saio correndo. É difícil, né? Mas sempre dá pra esquecer. Ai. É bom que eu faça uma ginástica. Eu emagreço. Eu emagreci, sabia? Eu emagreci um pouco. Agora vamos pegar um pouco de rosmarinho ali. E vou passar pelo portão de lá. Olha. Sou mesmo, né? Só eu mesmo, meninas da minha. Isso é pra vocês verem que eu não sou perfeita. Eu já não sou mesmo. Né? É que aqui tem muito alicrim. Alicrim, louro. Você encontra sempre em qualquer lugar. Então eu vou pegar um pouco de alicrim aqui. Tá vendo aqui? Isso aqui é alicrim, ó. Tá vendo? Vou pegar um pouquinho pra ela. Pronto. Peguei um pouquinho de alicrim pra ela. Agora vou pegar o ônibus de volta, né? Aqui é porque a gente pode sair pelos dois lados. Parte de lá e parte de cá. Eu saí pela parte dos fundos hoje. Ai. Só eu mesmo. Vamos lá, minhas amigas. Vamos lá. Vamos ver a cidade um pouquinho até chegar lá. Vem com a sua amiguinha aqui, ok? E vamos que vamos. Vamos continuar a nossa caminhada. Então, minhas amigas, eu consegui chegar aqui no centro, né? Agora eu tô andando lá. Vamos lá nela. Eu tô aqui nessa praça aqui. Eu esqueci o nome dessa praça. Eu esqueci o nome dela mesmo, essa praça aqui. Tá vendo? Olha que linda essa praça também. Eu tô bonita, mas eu esqueci o nome. Vai ter que esperar agora. A gente tá com muita dor de cabeça. Diz que me dá uma dor de cabeça assim. Depois que eu tomei o entregador alimentar, ele tá me fazendo mal. Eu gosto de andar. Eu tô com isso aqui, mas tô sentindo calor. Vou tirar já, já. Eu gosto de fazer uma caminhada. Agora eu vou passar pela... Por outra praça ali. Olha, gente. Eu acho que tô ficando velha. Mas eu vou pegar tudo direito. Eu me lembro daquela praça ali. Eu morei aqui pra esse lado. Prima de morar com o meu marido. Eu morava aqui. Vamos lá, gente. Vamos. Então, minha amiga. Cheguei aqui, né? Na casa onde eu vou limpar. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar porque eu pedi pra ela que eu podia. E ela deixou, tá? Ela me autorizou. Falou que eu podia. Por isso que eu vou mostrar. Porque eu não faço isso na casa dos outros. Eu pedi pra ela que eu podia mostrar o antes e o depois. Então, eu vou mostrar pra vocês, né? Como é que tá a casa que eu vou limpar. E depois eu mostro e ela já limpa, tá bom? Vamos lá. Eu vou mostrar pra você, né? A casa que hoje eu vim limpar. Olha como ela tá. Vou limpar tudinho. Isso aqui eu deixo tudo bem limpinho. Tá bom? Não sei quantas horas eu vou fazer aqui. No máximo as cinco horas. Tá vendo? Porque é muita coisa pra limpar. Isso aqui é as compras pra eu botar lá dentro, no armário. Aqui é o banheiro. Eu também devo limpar. Porque eu não sei onde que tá a luz, né? A luz aqui é muito fraquinha. Faz tudo pra limpar, tá vendo? E aqui é a varanda. Eu também tenho que limpar toda. Eu só não mostrei o quarto, porque o quarto ela tá dormindo, porque ela trabalha de noite. Então, ela tá dormindo e ela não me autorizou de gravar o quarto. Mas o resto ela falou que eu podia gravar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos limpar. Vamos lá. Vamos lá. Não sei nem por onde. Vou comentar, né amiga? Não sei mesmo. Vamos lá. Isso aqui acho que já tá limpo. Acho que isso aqui ela lavou. Então, eu vou botar aqui no lugar. Isso aqui é igual ao meu. Vou botar aqui no lugar. Tento, porque senão eu não acabo. Antes das oito. Já é que eu já sou. Eu tô tão perdida que eu não sei por onde eu vou começar. Tô tentando, né? Botei um pouco ali na lava subindo. Na lava louca, né? Um pouco aqui. Essas panelas frescas devem estar lavar na mão, né? A lava louca dela é pequena. Com água até no centro. Vou virar. Eu vou fazer tudo. Vocês já viram que eu tô fazendo lixo, lixo. Muita coisa pra jogar fora. Eu vou fazer tudo. Depois eu mostro já limpinho, tá bom? Porque tá ruim pra poder botar o celular. Olha, tá tão sujo. Tão sujo. Eu não tô conseguindo tirar a suja. Não sei como que eu vou fazer, não. Mas vamos ver, né? Tá louco. Vamos ver aqui. Gente, eu tô tentando... Que hora eu vou acabar aí de fazer a limpeza aqui? Parece que não vai nem pra limpar toda essa casa hoje. Mas dá pra limpar essa parte aqui e a sala. Porque senão vai ser muito tarde. Aqui, gente, não é? Olha, gente. Eu acabei de limpar. Limpei, ó. Tá vendo? Limpei tudo. Arrumei aqui embaixo. Botei aqui embaixo já as coisas. Aí botei isso aqui que é pra poder cair a água aqui dentro. Porque tava vazando. Tá vazando água ali. Agora eu vou pra aquela parte lá. Que aquilo ali é lixo. Tudo lixo. Já tem que varrer aqui. Guardar aquelas compras lá. Vai. Vamos lá. Já limpei também aquela parte ali. Mais as lixas. Lixo. Ainda não fui pra lá e pro banheiro. Lixo. Aqui também já limpei. Vou só passar ali pra tirar a mancha. Porque tá manchada. Tá vendo? Então eu vou ver que eu consigo tirar a mancha dali. E da geladeira. Que também tá um pouco manchada. Mas eu já, aqui, só passar o paninho. Pode, né? Vou se tirar pra você enfia aqui, ó. Se tirar a dor de pó, se enfia. A diferença, né? De quando eu cheguei pra agora. Ó, limpei tudo. Falta só eu botar aquelas coisas ali. Ó, que eu vou limpar ainda a janela aqui. Tirar a coisa. Vou passar o pano aqui na sala. Isso aqui eu vou deixar assim mesmo. Porque ela guarda depois. O quarto dela eu não fiz porque ela tá dormindo. Tá vendo? Aquilo ali também deixou ali. É porque ainda não chegou a estante dela. Quando chegar a estante, ela bota a televisão em cima. Mas, em vista do que tava, né? Tá tudo limpinho, né? Ó. Agora falta só mesmo o banheiro que eu vou limpar agora. Só que o banheiro. Essa roupa aqui eu não sei o que fazer lá. Com essa roupa eu vou deixar ali do jeito que tá. Tá vendo? E vou só limpar o banheiro só. Tá me vendo lá? E assim é pronto. Assim é termino mais um trabalho de hoje. Ah, pra te mostrar a vocês. Vou puxar lá. Ó, vai chover. O tempo tá muito feio, né? Olha lá que linda. Vai chover já já. Olha, minha amiga, já tá chovendo. Olha o tempo. Tá chovendo. Daqui a pouco eu tô acabando já. Daqui a pouco eu vou embora. Olha aqui, gente. Então, vou enfrentar pela estação. Eu tô enchendo aqui o balde d'água. Pra eu poder lavar o banheiro. Agora eu vou só lavar o banheiro. O quarto dela eu não limpei porque ela tá dormindo, né? Então, não vou limpar o quarto dela, não. Só aqui mesmo. Tá bom pra esse banheiro. Tá bom pra esse banheiro. Entendeu? Como eu disse a vocês. Então, minhas amigas, já limpei o banheiro. Ó, já limpei tudo. Acabei. Agora, acabei, posso ir embora pra casa. Ali, deixei assim. Tá cheiroso esse banheiro. Pronto. Agora eu posso ir embora pra casa. Para eu vou pra esse banheiro. Entendeu? Como eu disse a vocês. Meu Deus. Meus amores, eu tô... Visto que hoje eu tô no esquecimento. Esqueci a minha jaqueta. Tô indo tranquilamente. Tô sentindo um friozinho. Minha jaqueta eu esqueci. É, vou lá buscar, meus amores. Então, esse foi o vídeo de hoje pra vocês, tá? Eu espero que vocês gostem desse vídeo de hoje. E se gostar, não se esquece. Se inscreva, ativa o sininho. Deixa like pra mim, ok? Bastante comentário. Tá bom, minhas amigas? Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.